Vamos fazer uma gravação aí, vamos ver o que é que o senhor acha aqui desse alargamento, o que é que vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, mas porque a gente vê que até a própria onda já tá quebrando, vai ficar bem desquinada, bem desquinada, eu pensei que ia ficar funda, mas não, a nossa, nossa praia é uma praia muito rasa, o que é que o senhor diz da praia aí, vai ficar bom, olha, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo muito bem disso aí, mas, mas vai ficar bom, diz que vai ficar bom, vai ficar bom, E aí, say it down